Olá pessoal, boa noite gente, quarta-feira e quarta-feira é dia de live aqui no meu canal. Sejam muito bem-vindos, sou o Carlinhos Florista, decorador de eventos, trabalho no segmento há mais de 20 anos e também produtor do curso de arranjos florais.net, um dos melhores cursos de arranjos florais à distância. Um curso que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Que tal você, que talvez aí tenha se identificado com os nossos métodos de ensino, de passar aí como montar um arranjo, como se fazer um arranjo, se você quer aprofundar, quer se tornar um profissional qualificado no mercado de trabalho, eis a oportunidade, curso à distância, um dos melhores cursos de arranjos florais, as melhores técnicas de arranjos florais, curso de arranjos florais.net. O link do meu curso vai estar na descrição desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, talvez você que vai chegar pela primeira vez, vocês que já me acompanham todas as quartas-feiras aqui, gente. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, vai deixando seu like, seu joia, que isso ajuda bastante na propagação e divulgação do nosso trabalho. E todas as quartas-feiras, live. Segunda-feira, conteúdo aqui no meu canal. Todas as segundas, conteúdo, vídeos novos, e todas as quartas-feiras, as lives como de costume, gente. Boa noite, galera. Rosângela está dizendo boa noite. Boa noite, Rosângela. Neuza, boa noite. Boa noite, Neuza, seja bem-vinda. Pessoal, hoje nós vamos estar fazendo arranjo com gérbera, olha só que linda, cor de laranja. Vou trabalhar só com gérbera hoje, cor de laranja. Gipsofila, popularmente conhecido como mosquitinho. A folhagem hoje eu consegui enunciar as aspargo-vassoura, mudar um pouco, né, pessoal? Vamos trabalhar com murta também, mas eu ia fazer aqui mais esse aspargo-vassoura, além das gérberas. Olha só que coisa linda. E o mosquitinho, tá, pessoal? Um arranjo fácil para fazer, pode estar utilizando para a mesa de convidados. Dependendo se é uma mesa de bolo pequena até para uma mesa de bolo. E nós vamos estar trabalhando com uma dúzia e meia de gérbera, pessoal. Uma dúzia e meia de gérbera. Tá bom, gente? Tia Day tá ligando boa noite. Tia Day? Boa noite, seja bem-vinda. Iracy Ribeiro, boa noite. Boa noite, Iracy. Seja bem-vinda também. Carlos tá dizendo assim, boa noite, meu irmão Chará. Deus abençoe sua vida. Amém. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo, Chará. A Fátima tá dizendo, boa noite, parabéns pelo seu belo trabalho. Obrigado, Fátima. Seja bem-vinda. Boa noite. E a Simone, boa noite. Boa noite, Simone. Isso aí, gente. Então, hoje faremos um arranjo só com gérberas, tá? Uma dúzia e meia de gérberas, tá, pessoal? Hoje eu consegui pagar a gérbera dez reais numa dúzia de gérbera. Na dúzia, dez reais. Vão estar trabalhando com uma dúzia e meia. A gipsofila, dez reais o maço. O aspargo vassoura, eu consegui pagar cinco reais nesse maço. E a murta, pessoal, vai ser só um toquinho, só vamos fazer mais a saia do arranjo aqui, a volta do arranjo com a murta, tá, gente? Então, vai ser um arranjo que você... O floral 1T1 cortado no meio e amarrado com fitilha aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá pra ver bem, Nessa? Aham. Diga. Não, a menina aqui, o nome no canal do YouTube, ela tá Tia Dá, só que ela tá falando que o nome dela é Dalila. Ah, sim. Só é Dalila, Dalila. Boa noite, Dalila, seja bem-vinda. Meu canal que está cadastrado com o Tia... Tia Dá? Ah, tá bom, Nessa. Tá bom, gente, vamos lá. Então, nós vamos fazer a volta do arranjo com a murta. Vou fazer... Vou aramar a gérbera, vou estar mostrando pra vocês como que arama a gérbera, tá, pessoal? Vamos montar esse arranjo. Não vai ser um arranjo redondinho, quero fazer ele mais piramidal, pra dar uma... Trazer algo diferente pra vocês, tá, gente? O Armando tá dizendo assim, é, boa noite, Carlinhos e família. Boa noite, Armando. Boa noite. E Patrícia. Eu e a Patrícia estamos aqui em nosso encontro semanal. Muito obrigada por suas dicas e dedicação, obrigada. Maravilha. Fico feliz também em recebê-los também, Armando. Patrícia. Patrícia, não é preciso ou Patrícia? Patrícia. Patrícia, desculpa. Fico feliz com a audiência de vocês aí, Armando, Patrícia, que nos acompanha toda quarta-feira, assim como os demais que nos prestigiam com a audiência de vocês. E nós aqui, compartilhando conhecimento, né, gente? Hoje eu quero fazer um arranjo com gebra, como eu tô passando pra vocês. Eu fico muito feliz com a audiência de todos. Um arranjo mais piramidal, tá, pessoal? E também, vamos estar utilizando só gebra e gipsopila, pra ficar um pouco mais fácil pra vocês, tá, pessoal? Olha, primeira volta do arranjo. Como eu tava falando, um T1 cortado no meio. Um tijolinho, você corta no meio e amarra ele com a fitilha, tá, gente? Esse arranjo você vai poder utilizar na tulipa, você vai poder utilizar no cassisal, independente aí da peça que você tem aí para estar utilizando esse arranjo, tá, pessoal? A Rosângela tá dizendo que tá travando. Aqui tá normal, né? Rosângela. Boa noite, Rosângela. Aqui tá normal, tá normal aí, Ness? Que pessoa que você tá acompanhando aqui também tá normal. Tá normal aí, gente? O pessoal que tá acompanhando. Isso é a internet dela, né? Não sei. É. É, a Lara tá dizendo, boa noite, Carlinhos e família. Boa noite, Lara. É, estou aprendendo muito com os vídeos. Maravilha. A Jaqueline tá dizendo, boa noite. Boa noite, Jaqueline. A Dalila tá dizendo que tá normal, a Iracita tá dizendo que tá normal. Ah, tá tranquilo? Então, isso aí, gente. Pessoal, olha, como eu tô falando a volta do arranjo, um arranjo só com gérbera. É, só pra lembrar vocês, mês de setembro, curso presencial, cidade de Campinas. Gente, quer me conhecer pessoalmente? E fazer lindos arranjos orais juntamente comigo? Chakra Buruti, dia 9, 10 e 11, do mês de setembro, segunda, terça e quarta. Três dias de curso. Na Chakra tem local para hospedagem. Valor único já em cruz a hospedagem, pessoal. Cada participante faz três arranjos por dia. Ao todo, cada participante faz nove arranjos. Gente, vocês podem pesquisar. Dificilmente vocês irão encontrar um curso de arranjos orais em que você faz nove arranjos. Eu falo porque já pesquisei. Antes de começar a ministrar curso presencial, o pessoal vinha me procurar. E dificilmente você vai fazer um curso de durabilidade de três dias em que você vai fazer nove arranjos. Mês de setembro. Se caso alguém de vocês se interessarem, procurar depois o aspargo vassoura entre as flores, tá gente? A Vera tá dizendo que travou também. Oxi. E como que tá aí nessa? Tá normal. Pessoal, a live tá boa, tá legal aí. Vamos aqui pra nós, a minha esposa tá acompanhando, tá normal. Não, tá travando não, né? Tá normal aqui, gente. A Jaqueline tá querendo saber o valor do curso. Jaqueline, o curso, o curso, Jaqueline tá mil reais. Mil reais os três dias. Como hospedagem incluso. Você vai ficar hospedada, caso deseja participar, na chácara, onde é ministrado o curso. Na chácara tem local pra estar recepcionando cada participante. Eu fico também hospedado. A gente, além dos participantes, fiz fazer os nove arranjos. Tiramos dúvidas. Ficamos ali interagindo, conversando, passando, trocando informações. Ah, e outra, apostila. Apostila, não tá fácil aqui não, né? Pois eu poderia, apostila, tem uma apostila com cada arranjo que cada participante faz. Eu criei uma apostila que a pessoa leva com a foto do arranjo que ela fez, né? Com o arranjo que nós ministramos. E a quantidade de flores utilizada nos arranjos. Porque de repente a pessoa faz o curso, aprende a estética, mas às vezes tem, ah, quantas flores e tal. Então vai ter apostila ali, ó. De cada arranjo, primeiro dia, três arranjos. Eu fiz esse, 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 quantidade de flores, foto do arranjo. Segundo dia, terceiro dia. Então eu fiz uma apostila colorida, encadernada, bacana. Tá bem completo o nosso curso de arranjos florais presencial. Ela quer saber de onde que somos. Campinas, São Paulo. Interior. David tá dizendo que tá saudando desde Nicarágua. Nicarágua, David? Um abraço, obrigado pelo carinho. Por estar nos prestigiando com a audiência aí, David, de Nicarágua. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. É isso aí, gente. E se não conseguir participar do curso com a gente presencial, o curso online que também tá sensacional, bem completo. Onde o pessoal interagindo bastante entre eles, trocando informações. Olha, gente, tá bem bacana mesmo. Até uma nova participante do curso, que é a de Angola, né, Nessa? Lá de Angola. Tá participando do curso online. Moçambique, né? Moçambique. Pedindo, trocando informações. A gente tá ajudando. Até os outros participantes. Um ajuda o outro. Troca informações. Porque tem pessoal do Rio de Janeiro no curso online. Tem de Pernambuco. Tem de Pernambuco. Tem de Minas. Enfim. Agora, nossa amiga lá de Moçambique. Então, é bacana que cada um vai se conhecendo, vai trocando informações. E eu vou ajudando também, dando uma consultoria no nosso curso online. Que também está bem completo. Olha aqui, gente. Fez a volta. O porquê essa volta? Porque o arranjo vai ficar no alto, pra não aparecer esponja. Então, o acabamento é essencial nos nossos arranjos. No meu momento de trabalho. A Vera. A Vera tá dizendo aqui que ela é de Brasília e também tá adorando o curso online. A Vera do curso. Olha aí, gente. A Vera que também participa do nosso curso online. Ô, Vera. Um abraço. Isso aí, ó. Eu postei no grupo lá do curso. Da live de hoje. Isso aí, Vera. Aí, o Vera também tá participando, gente. Pessoal, agora? A Dalila tá dizendo assim. Como é a forma de pagamento e como podemos fazer a inscrição? Pro... Dalila? Pro curso presencial? Pro curso presencial, Dalila, se você puder deixar o seu número do WhatsApp aí, seu contato, que depois a gente vai nos dar mais informações sobre o curso presencial. Aqui na live, o link do nosso curso online. Agora, se você quer participar do nosso curso presencial, deixe o contato, seu contato aí, que nós daremos mais informações pra você, como funciona fazer a inscrição, forma de pagamento. Geralmente, é metade no depósito bancário. A outra metade, a pessoa pode fazer no cartão de crédito no dia do curso. Metade no depósito. Aí, no dia do curso, a pessoa pode fazer no cartão de crédito pra 30 dias, o restante. Pessoal que fizeram os cursos presenciais, gente, 100% de, como posso dizer, 100% pessoal de aprovação. 100% de aprovação. Todos, três cursos presenciais que eu ministrei aqui em Campinas, todos gostaram, elogiaram e muito. O pessoal tem gostado bastante. E agora, a nossa apostila, né? A apostila que ajuda também a cada participante. Ó, gente, nesse, tá dando pra ver bem aqui o arame? Ó, gente, o arame fio de cabelo, o arame aqui, ó. Ou o arame 21, pra você aramar já, tá, gente, ó. Jaqueline, você tá dizendo que é do Rio. Não tem curso no Rio, não? No Rio? Olha, Jaqueline, é... A gente tem até o desejo de estar saindo para ministrar curso em outra cidade. Mas é difícil, muita gente não conhecer, precisaria de um espaço para ministrar. Uma turma, no mínimo, seis, sete pessoas para estar ministrando um curso fora aqui da nossa cidade. Então, muitas pessoas, até de Minas Gerais, eu sou preso, pergunta, procura, mas a gente tem essa dificuldade ainda para estar saindo. Mas quem sabe futuramente a gente pode estar conseguindo estar ministrando cursos em outras cidades. Olha, gente, vou mostrar pra vocês também, ó. Eu tava espetando aqui com uma certa dificuldade. O que que eu faço? O próprio Caldo e da Gérbera. Olha aí, gente. A Iracy tá dizendo, eu sou de Campo Mourão, Paraná. Iracy, grande abraço, Iracy, pra todos aí de Campo Mourão, Paraná. Seja muito bem-vinda também, boa noite. A Dalila tá dizendo, é, muito obrigada, irei entrar em contato com vocês pelo link, que eu deixei o link do curso online. Ah, sim. Você tá querendo participar sobre... É do curso presencial, é pelo AX, né? Pelo AX, deixa nós contar. Ou se não, a minha esposa vai deixar aí o meu contato no WhatsApp, Dalila, pra gente trazer mais informações pra vocês sobre o curso presencial. Olha, pessoal. É, Giselma, tá dizendo assim, eu sou decoradora de São João da Boa Vista, adoraria fazer um curso com você. São João da Boa Vista? Qual que é a minha, mesmo? É, Giselma. Giselma. Então, Giselma, temos o curso aí online, o curso presencial aqui na cidade de Campinas. Esse curso presencial aqui na cidade de Campinas, já, pessoal do... Vem uma pessoa lá do Paraná, participou, na cidade de Plodentópolis. O último curso agora veio de Minas, o Arley. Viajou seis horas pra participar do curso presencial. Gostou muito. Inclusive, no conteúdo, no nosso vídeo dessa semana, tem até o depoimento dele, que participou do curso presencial do Arley, de cidade de Oliveira, Minas Gerais. Viajou seis horas pra participar do curso presencial. Foi hospedado conosco lá na chácara, aos três dias. Saiu super satisfeito, super feliz. Inclusive, até tem uma amiga, uma amiga minha, que eu trabalhei com ela durante sete anos, e ela tá encerrando as atividades e tá se desfazendo do seu acervo. E o pessoal que participou do curso presencial compraram lá coluna, cassiçal, passadeira, tapete, porque ela tá vendendo um valor bem acessível. O pessoal participou do curso presencial, ela tá comprando material num preço bem acessível, coluna de vidro, cassiçal de ferro. Porque ela, eu falei com ela, ó, você bem oferece o pessoal que quiser. Aí o pessoal tava aprendendo os arranjos e conseguiram ainda, muitos deles, compraram algum material, o acervo que ela tá se desfazendo, por estar encerrando as atividades. É, o David tá dizendo assim, ó, é, graças, é, gosto muito do seu trabalho, obrigada. Ô, valeu, David, obrigado pelo carinho. E a gente fica muito feliz mesmo de saber pelo dia de cada um de vocês. Pessoal aí, todas as quartas-feiras estão conosco, acompanhando. Olha, gente, hoje é um arranjo só de gérgora, mas é bom a gente ter essa diversidade de trabalhar com bastante flores, e trabalhar com poucas flores, ou com um tipo só de flores. Pra vocês terem, é, talvez um arranjo mais simples, com um tipo só de flor, mas bonito. Simples, porém bonito. E é o que eu quero passar pra vocês aqui hoje. Ó, vocês notaram aqui, ó, que não tá aquela, aquele redondinho, que fica mais piramidal, tá, pessoal? Cinco flores, primeiro, ó, altura, cinco flores. Agora eu tô acompanhando, tô aqui fazendo quase o mesmo estilo que eu faço com um arranjo redondo. Só que, porém, vocês viram, ó, que ele já tá meio piramidal. Por quê? Porque essa gérgora não tá, se essa gérgora tivesse um pouco mais alta aqui, nós iríamos arredondar o nosso arranjo. Mas a proposta hoje não é arredondo, é meio que piramidal, pra também trazer algo diferenciado pra vocês. A Wanda tá dizendo boa noite. Wanda? Boa noite, Wanda. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olha aí, gente. Então, ó. Quando você deixa o ponteiro bem supressaíno, automaticamente o seu arranjo vai ficar já meio que piramidal, não vai ficar aquele formato bolinha que a gente costuma ensinar e que também é uma das minhas especialidades. Arranjo redondo. Mas eu consigo fazer o piramidal e o moderno também, que é o arranjo assimétrico, que tá bastante alto. É bom você crer... No meu curso é isso aí. No meu curso você vai encontrar arranjos clássicos e arranjos modernos, arranjos assimétricos, pra você ter essa possibilidade de atender o público, né? Porque, ah, mas hoje em dia o assimétrico tá bem alto. Tá. Mas tem ainda as pessoas que gostam do arranjo redondo, do arranjo clássico. Depende muito da personalidade do público que você vai atender. A Wanda é que é da Esther. A Esther tá assistindo desenho. A Esther hoje não quis fazer live, não. Hoje ela tá assistindo desenho. A Rosângela tá dizendo, Carlinhos, qual folhagem preenche mais a gardênia ou aspargo? Gardênia. Pra preenchimento, a gardênia. Porque a folha da gardênia é mais larga, né? Então ela preenche bastante o arranjo. Olha aí, pessoal, tá vendo? Fiz aqui cinco flores em cima. Agora vou fazer a volta e vou preenchendo os espaços, tá, pessoal? Tá, gente? A Wanda já era que ela era uma flor grande, então ela preenche bem. Uma duas e meia, você vai ver que na sua mão já vai ficar bem bacana. A proposta é a mesa de convidados. Mas você pode utilizar pra uma mesa de bolo, se for pequena, a mesa. Aí você pode utilizar a sua criatividade. E a proposta aí, dependendo do público, você vai atender, né, gente? A gente dá uma sugestão, mas aí vai de você aí do... A Anny tá dizendo assim, ó. Boa noite, sou de Fortaleza. É, eu gosto muito dos seus arranjos. Queria poder participar do curso presencial, mas é muito distante. Anny, boa noite. Anny, seja bem-vindo. Um abraço pra você e todos aí de Fortaleza, que nos prestigiam com a vossa audiência. Então, o curso online tá bem completo. Olha, o pessoal tem gostado bastante. A Vera que tá acompanhando a live aqui hoje, também faz parte do curso online. O pessoal que tem feito o curso online também tem gostado bem, porque, além de estar bem completo, tem o suporte. A gente auxilia ali, tira as dúvidas. Tem a interação entre os alunos, entre cada participante. Tá bem completo mesmo, viu? Andresa, tá dizendo. Boa noite, Andresa de Ribeirão Preto. Boa noite, Andresa. Seja bem-vinda. Um grande abraço pra você e todos aí de Ribeirão Preto, que nos prestigiam aí com a audiência. Pessoal, vocês, alguém tem alguma dúvida aí sobre a Lama Gerbera? Não posso, a gente pode estar trazendo aí. Não sei, Alessia. Eu odeio que diz que eu me maquio, hein? Eu não vou entender o que ele tá querendo dizer. É, eu odeio. Minha produtora aqui tá mais... Ela tá dizendo, Chofinho. Eu não sei. Ó, gente. Tá vendo? O arame... Sabe o que é do arame que ele tá querendo dizer? Ó, o arame. Embaixo da... Daqui da Gerbera. Deixa eu até pôr a faquinha aqui, ó. O arame. Você vai espetar ele embaixo da Gerbera aqui, ó. E você vai ver esse arame batendo aqui no seu dedo, ó. Você vai. Por que o arame batendo no meu dedo? Pra você depois ter... Porque não adianta só encaixar o arame. Ele tem que vir aqui. Mas também se você não põe a mão aqui, você espeta... Às vezes o arame sai muito. E não é a proposta. É só você aqui, ó. O Belarmino, o Willian, fazendo boa noite, Carlinhos, beleza? Boa, Willian. Tudo bem? Boa noite, beleza? Tranquilo. Graças a Deus, estamos aqui mais uma noite. Compartilhando conhecimento com esse pessoal abençoado aqui. Todas as quartas-feiras nos acompanham. E talvez eu esteja acompanhando pela primeira vez. Se não é inscrito no meu canal, pessoal, se inscreva no meu canal. Deixe seu joinha aí, o seu like. E todas as quartas-feiras nós estamos aqui com a live. Gente, acho que eu já adiantar pra vocês aqui de antemão... Porque na quarta-feira que vem, nós vamos mudar o horário da live. Não vai ser às 19 horas. Vai ser às 21 e 40. Vou mostrar vocês que todas as quartas-feiras nos acompanham. Então, às 21 e 40, quarta-feira que vem. Se Deus quiser, vai ser a live da semana que vem. Eu quero trazer um arranjo bem bacana pra vocês também. Mas vai ter essa mudança de horário. O que acontece? Às vezes tem pessoas que não conseguem acompanhar a live devido ao horário. Outros estão na igreja. Alguns saem ou não podem. Outros têm algum compromisso. Então, vamos procurar fazer isso mudar o horário pra ver como que vai ser a aceitação e a audiência também. Tá, gente, pessoal? 9 e 40, semana que vem. A Dalila falou assim... Ó, Carlinhos, acredito que o David esteja perguntando qual é o nome do arranjo que você está fazendo. É um arranjo para mesa de convidados. Um arranjo com gerbera, David. Obrigado, Dalila. Nós estamos aqui... A Vanessa aqui está conseguindo... É, estou conseguindo pela corrisinha. Traduzir, não. Então, gente, vamos mudar o horário, mas é até a live, tá? 21 e 40. A Vera está dizendo assim, realmente, Carlinhos, dos cursos que tenho participado, o seu é super completo. A interação por Zé Pé 10. Aí, pessoal, não fique só nas minhas palavras. A Vera aí, que participa conosco do curso online, faz parte aí do grupo do curso online, participa também conosco lá, dando aí a sua opinião sobre o nosso curso. Juscelene está dizendo, boa noite, gosto muito dos seus vídeos, você explica muito bem. Um grande abraço para você e sua esposa, que é um amor de simpatia. Obrigada, Juscelene. Obrigado, Juscelene. Olha só quem está aparecendo, galera. Esther. Minha filha Esther está aqui, ó. Ela assiste o desenho, agora veio, viu nós falando, ouve, né, quer aparecer. Né, Estherzinha? A Andresa está dizendo assim, eu gostaria de ver você fazendo um arranjo grande para a mesa de bolo. Opa, vamos fazer sim, por que não? Em breve, é que agora ainda a gente, semana que vem, pessoal. Obrigado, filha. Semana que vem. Oi, pode pegar. Tá, fala com o pessoal, pessoal, deixa o like aí, gente. Deixa o like aí, gente. E aí, Andressa, né? Uhum. Olha, em breve a gente pode estar trazendo um arranjo para a mesa de bolo, sim. Semana, não vou aproveitar semana que vem, que eu estou pensando, talvez, em trazer um arranjo para a mesa de convidados. Um arranjo para a cerimônia. Tá, já vou adiantar para vocês. Semana que vem, eu quero fazer um arranjo para a cerimônia com rosas abertas à mão. E mais um outro tipo de flor. Eu não ia falar, mas já vou estar adiantando para vocês. Um arranjo com rosas abertas à mão. Rosa vermelha, rosa carola. Tá? A Jaqueline está dizendo, esse arranjo vai quantas flores? Uma dúzia e meia de gérbera, Jaqueline. Olha, a gérbera nós já espetamos, a dúzia e meia, tá, pessoal? Vocês viram que eu coloquei a gérbera primeiro, agora vamos com o aspargo-vassouro. Então, gente, semana que vem, 21h40, um arranjo bem bonito, com todas as rosas abertas à mão. Aproximadamente 30 botões de rosa eu vou fazer. Mais um outro tipo de flor e folhagem. Um arranjo para cerimônia. Semana que vem. A Rosângela está dizendo assim, você está usando o T2? Não, eu estou usando o T1, eu cortei no meio e amarrei. Rosângela. A Dalila está dizendo, infelizmente esse horário, as 9h40, eu não vou conseguir participar. Realmente concordo com a Joceline, vocês são muito queridas e atenciosas. A Vanessa é ótimo, obrigado, Dalila. Valeu, Dalila. Isso aí, obrigado, viu? Então, gente, semana que vem, vamos estar fazendo esse horário, vamos ver como vai estar sendo a nossa... A Neuza está dizendo, o horário vai mudar ou só quarta-feira? Então, vamos fazer quarta-feira que vem. Vamos estar vendo como vai ser, Neuza. Sobre esse horário aí, vamos estar fazendo 21h40. Uma que eu já tenho compromisso mais cedo. E outra que a gente quer fazer um teste também sobre o horário. Mas, conforme for a aceitação, a gente pode estar voltando para o horário das 19h também. Mas quarta-feira que vem, eu não conseguirei estar trazendo a live esse horário que eu também tenho compromisso. Nessa hora, esse horário. O David está dizendo assim, ó. Acho que agora entendi. Como se chama essa flor que você está fazendo o arranjo? David, gérbera. A flor gérbera, folhagem, aspargo, vassoura. E nós vamos estar utilizando depois a gipsofila, conhecida como mosquitinho. Olha aí, pessoal. E o aspargo sobressaindo. Está vendo? Ele saindo um pouco mais. A mosangela está dizendo assim, com T2 consigo fazer um arranjo grande? Com T2? Consegue. Consegue, sim. Não vou dizer um arranjo GG, mas ela consegue fazer um arranjo no curso presencial. Se eu fizer um arranjo gráfico, redondo, no T2 ficou grande, ficou assim, ó. Ficou bem grande, ficou bem bonito. Dá para fazer sim. Isso é a única coisa que você tem que tomar cuidado quando você vai fazendo T2, para você não exagerar muito para o arranjo não rachar e devido à quantidade de flores. Mas você consegue fazer sim. Ficou bacana. A Loema está dizendo assim, boa noite. Chegando agora e já me encantando com esse arranjo. Deus os abençoe. Amém. Loema? É. Boa noite. Seja bem-vinda. Isso aí, ó. Gérbera laranja. Gérbera cor de laranja, aspargo, vassoura. Olha só, gente. Vocês viram quando eu deixei para pôr o aspargo por último? Por quê? Porque o aspargo não é uma colher para preenchimento. Ele tem que estar em evidência também sobressaindo das flores. Está vendo? A Merli. Merli. Eu acho que é Merli. Está dizendo boa noite. Gosto muito dos seus trabalhos. Muita bênção para você e sua família. Abraço de Portugal. A Merli. Merli. Acho que é Merli. 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 Um grande abraço para você. Obrigado pela audiência. Ficamos felizes. Vocês que nos prestigiam aí de Portugal. Um grande abraço pela audiência. Obrigado mesmo. Viu? Isso aí, ó. A Jaqueline está dizendo. Vai levar outros tipos de flores aí? Gipsofila. Popularmente conhecido como mosquitinho. Sai, gente. A live está bem bacana hoje. A interação. Gosto muito de estar aqui com vocês. Estar compartilhando conhecimento. Falando dos meus cursos, sim. É o nosso trabalho. Mas estamos aqui. Pessoal que nos acompanha toda quarta-feira. A gente fica muito feliz. Só a gente vê que se que a gente entra aqui ao vivo. O pessoal já deixa o valor aí. Boa noite. Isso é bem bacana. E a gente quer sempre continuar aí compartilhando conhecimento. Ainda não conseguimos fazer votação esses dias. Mas futuramente, quem sabe, né? A gente pode dar opção de arranjos. Mas a semana que vem vocês vão gostar. Eu vou ensinar a abrir a rosa. E eu quero ver se eu consigo... Por exemplo, uns 30 botões de rosa abertas. Rosa vermelha para a cerimônia. E o mais frutores também, né? Fica bem bacana. A Juliana está dizendo assim. Boa noite. Em setembro, farei um arranjo no cano de 100 milímetros de diâmetro. E 15 centímetros de altura e pintado usando rosas. Qual a melhor folhagem? Pois o diâmetro é pouco. Obrigada. Chefrera. Porque o que acontece? Chefrera, você vai conseguir mais esconder o floral. Melhor. E vai render bem também. Até aí, quando eu faço o arranjo no arco de flores. O que eu faço? Eu utilizo chefrera. E depois que eu faço o arranjo, eu pontuo com um pouco de uma outra folhagem. Ou o eucaflor, que é o eucalipto. Ou a gardênia. Ou com outra folhagem pontuando. Mas para estruturar a base, eu uso chefrera. Porque ela ajuda a esconder bem o floral. Você monta o arranjo. E depois você pode pontuar com uma outra folhagem que é mais nobre. De evidência. No caso, o gardênia. Ou o pitosporo. Ou o eucaflor. Que ela vai sobressair do arranjo. Vai ajudar a dar uma beleza mais no arranjo. Mas a chefrera vai ajudar você a dar o formato, o preenchimento, a esconder a esponja. A Jaqueline, essa Jaqueline é outra. Essa aqui é a Jaqueline Martini. Sim. Ela diz, olá, boa noite. Eu posso substituir o aspargo por murta? Claro. Pode usar a murta. Pode sim. Olha aí, pessoal. Olha aí. Um arranjo só de gérpera. E daqui a pouco nós vamos estar acrescentando a gipsofila, tá gente? Vamos ver como vai ficar nesse arranjo. Sentindo os espaços. A Jaqueline Gerbas está dizendo, qual quantidade de flores leva esse arranjo? Quantidade de flores? Uma dúzia e meia de gérpera. Um maço de aspargo vassoura. Que nós já acabamos de acrescentar aqui. E agora a gipsofila. Eu quero utilizar o maço também. Por que o maço de gipsofila? Porque eu só estou trabalhando com gérpera. Então, se eu colocasse menos a gipsa, ia ficar, no meu ponto de vista, muito vazado. Mas eu já vi pessoas que utilizam só gérpera só. Depende muito do perfil de cada um. Tá, gente? Mas eu quero só utilizar aqui o maço de gipsofila. Tá, pessoal? O maço de gipsofila. O pessoal conhece como mosquitinho, né? Nome científico. Gipsofila. Olha, vocês viram? A gérpera, o aspargo, agora a gipsa. Nós vamos preencher os espaços. Olha, pessoal. Eu acho que nessa proposta aqui, a gipsa vai ficar bacana porque só tem gérpera. E a gipsa e o aspargo, eu acho que vai preencher bem. E vai ficar bem bacana a proposta aí. O que vocês estão achando, gente? Juscelene Alves está dizendo assim, ó. Isso sim que é trabalho em família. Já fiz muitos arranjos, mas nunca tive um curso. Moro no Espírito Santo, na região serrana do estado. Aqui tem muitas estufas de flores, são lindas. Valeu, Rosane. Juscelene. Juscelene, obrigado. Isso aí é um abraço para você e todos aí do Espírito Santo, né? Que nos acompanham, nos prestigiam aí com a audiência. Isso aí é uma profissão gratificante. Muitas das vezes a Vanessa já foi comigo até quando eu fazia, trabalhava como freelancer. Às vezes ia, me ajudava, ia me auxiliando. É uma profissão prazerosa. Eu, particularmente, gosto muito de fazer arranjos florais e não é uma profissão. Pra mim, não é algo cansativo, pelo contrário, é algo prazeroso. Sim, o cansaço vem porque muitas das vezes você trabalha em pé. Eu mesmo já cheguei a trabalhar. E trabalho, às vezes, 12, 16 horas de pé, porque o volume de festas que eu faço, eu já cheguei a fazer seis festas no final de semana. Então, às vezes, você trabalha, assim, 12, 16 horas de pé. Então, você tá muito tempo de pé, é cansativo. Mas é prazeroso, Lenha. Tá aqui compartilhando conhecimento, montando um arranjo tranquilo, interagindo com vocês. É muito bom mesmo, muito gratificante essa profissão de arranjos florais. Carlos, a Andressa tá dizendo assim, você pode usar no lugar do mosquitinho o Aster? Pode. Pode também usar o Aster. O Aster, além de ser mais em conta, fica bacana também. A Juliana Martins tá dizendo aqui, aqui na minha cidade, o mastro de gipsofila é 70 reais. Nossa! Nossa! Que diferença, né? Que dá pra comprar o quê? Sete maços. Sete maços, é? Que 10 reais o máximo? É louco. Mas ela é linda, graciosa demais. Isso é um encanto. Carinho mesmo em que cidade que você é, Juliana. Você viu? É muita diferença, muito grande de um estado pra outro, né? Os valores das flores, né? Igual a nossa amiga lá de Sambique, né? Comentando que as flores lá é só importada. Que é perguntando sobre durabilidade, tudo. Imagina quando deve ser lá o valor das flores. O Alisson tá dizendo assim, aqui, acho que é em Pernambuco, eu não sei, é 20 reais. 20? Olha aí. Aqui já chega, chega a 20, mas é época de cá, de, assim, dia das mães, ou quando tá muito frio, aí chega, chega nesse valor aqui, às vezes. Mas não passa disso também. Não, não passa. Aí o que a gente faz? Substitui pelo Aster, né? O Aster, às vezes eu cheguei pra pagar 2,5. Ah, ela é de Teófilo Antônio. Teófilo Antônio? O produtor. Minas, né? Minas, é. O interior de Minas, a época de lado lá é tudo mais. É difícil, é. A gente sabe que dependendo do estado, os valores, eles oscilam muito. Vem de São Paulo, ela fala que as flores vêm de São Paulo. É, geralmente, então, transporte, tudo, o pessoal é, é, geralmente é muita diferença desse valor, né, gente? O que você achou dessa nossa rancha? Bonito. Bonito? Aí, olha, tudo tá bom, produtor. O João Manuel tá dizendo assim, muito lindo, parabéns, gostei demais. Valeu, João. Isso aí, pessoal, ó, vocês viu, ó, vocês estão vendo, é, uma, uma, duas e meia de gipso, mas vocês viram que eu tô desgaleando bem a gipso? Tá rendendo bastante lá, acho. Olha, é de um máximo, ele tem isso aqui, ó, pra, tá? Tá, pra tá acrescentando. E outra, vocês notaram que a gipso não tá muito voando? O meu perfil. Porque, às vezes, as pessoas gostam de colocar gipso bem assim, sobressaindo. Aí, este de gipso, muitas vezes, não consegue, eu gosto de que, de, o meu, meu, meu perfil de trabalho, tá, gente? Ó, aparecendo a gipso, a gerbra, o aspargo, todas as flores aparecendo. Não gosto, eu não expecto muita gipso muito voando, muito sobressaindo do arranjo. Eu gosto mais dela, mas assim, é o meu estilo. A Lani tá dizendo assim, ó, caraca, que caro, aqui custa 10 e a gerbra é vendida na unidade e, às vezes, ela tá uns 50 a unidade. Então aqui a Gerber eu paguei 10 reais na Dulce, vai ser o menos de um real Osinete, está dizendo, também gostei demais A Edna está dizendo aqui em Maceió é 25, o maço Olha aí Cada lugar é um areia Barca ele de 70 reais ali, tá? Tá, então, Maceió lá, 25, Maceió, né? É, a Jaqueline Gerber está dizendo assim Ainda nem terminou, já estou apaixonada Isso aí, valeu Eunice, linda, linda Parabéns, amo seus arranjos Obrigado, Eunice, valeu, gente Osinete também gostei Manuel, muito lindo, parabéns Gostei demais Isso aí, pessoal E estamos finalizando já o nosso arranjo Nossa demonstração de hoje, galera Obrigado pelo carinho de vocês A audiência aí Olha só Gerbera e gipsofila Aspargo vassoura Um pouquinho de morta que eu usei Para fazer a volta do arranjo aqui, pessoal Você pode usar uma tulipa Você pode usar um cassicel de ferro Também, para mesa de convidados Um arranjo de custo-benefício Olha, o arranjo é o quanto Para mim, de arranjo de custo? 10 reais da gipso? 5 das Fargo 15 reais Mais uma 12,5 de gerbera Mais que 30 reais O federal, uns 3 reais Acho que geralmente compraram a caixa, né? Mas aí É, um valor mais ou menos Aproximado 35 reais de custo O arranjo desses Isso, né? 35 reais Aí o valor vai ser cobrado Vai de cada Cada Decorador, né? Pronto, gente Um maço de gipso Vamos lá Mas olha Eu achei que o maço de gipso foi muito Você poderia Pode até estar usando menos Tá? Eu comprei o maço Então já Estou usando o maço Mas você poderia ter Você pode estar com menos Menos gipso Arranjo meio piramidal Olha Você vê que ele está Não está aquela bolinha Aquela bolinha Que eu sou ensinada Ele está mais piramidal Está vendo, pessoal? Isso aí, gente Obrigado pelo carinho De todos vocês Querem conhecer pessoalmente Mais uma vez Querem conhecer pessoalmente Fazer lindos arranjos Juntamente comigo Curso presencial No mês de setembro Eu ensino o arranjo Depois a pessoa faz o mesmo arranjo E eu vou ali auxiliando O pessoal faz os arranjos Com as mesmas flores que eu faço É isso aí, pessoal O curso à distância E quarta-feira 20 para as 10 9 e 40 21 e 40 A live Aqui Um arranjo para Cerimônia Para corredor de igreja Um arranjo Com rosa Aberta a mão Rosa carola Rosa vermelha Rosa Folhagem Ou rostromélia Eu vou ver lá O que eu consigo Semana que vem Mas eu garanto Que vocês Gostar do arranjo Vai ser um arranjo Para cerimônia E eu vou ensinar A abrir a rosa também Vão ser todas as rosas abertas Esse arranjo O pessoal gosta bastante Isso aí, galera Juscelene Nunca participei tanto De um bate-papo desse Mas vocês são iluminados Por Deus Amém Roseli Linda essa combinação De gérbera Nessa cor com mosquitinho A Juliana Nós que agradecemos Os abençoem vocês Amém Juscelene Boa noite Deus os abençoe Amém A Dalila Parabéns Eu amei a sua opção De arranjo Ficou lindo e charmoso Me deu várias ideias A Roseli Obrigada Jaqueline Maravilhoso A Anny Falou assim Quanto cobro A porcentagem Em cima desse arranjo Então geralmente Então geralmente Geralmente olha 100% Depende muito De cada decorador Tem decorador Cobre até 200% Em cima do valor Do arranjo Você tem que computar Também O custo Que você vai ter Para buscar Essas flores Gasolina Tudo Tem que computar Tudo isso aí Geralmente 100% 350% Você pode estar cobrando Em cima desse arranjo Tem 35 Porque ela serve para mim 35 Eu ia cobrar 70 reais 70 ou 80 reais Tá no valor bem Mas eu sei Que tem decoradores Que cobraria Aproximadamente Um arranjo alto Vamos supor Um arranjo alto Na tulipa No mínimo 100 reais No mínimo 100 reais A Edna está dizendo Quantas gérperas? Uma dúzia e meia Valeu galera Obrigado pelo carinho Até quarta-feira que vem 21h40 Quarta-feira que vem Um abraço a todos Que todas as quartas-feiras Estão com Deus cair Gente Muito obrigado pela audiência Muito feliz Valeu galera Obrigado